Olá gente, mais uma receitinha, agora a receita é de progressiva, eu quando comecei o canal comecei justamente com uma progressiva, tá? É simples, bem simples, nós vamos colocar em meio copo de água, eu botei meia xícara, tá? Não sou flamenguista, é meu filho, tá bom? E botei água mineral, gente, pode ver que tá branquinha, tá? Porque vai ao cabelo e vou colocar uma colher só de sopa de amido de milho, mas uma colher assim, ó, vocês vão ver, caprichado, vou sover, vou levar ao fogo para poder fazer uma papinha, tá? Mas antes disso, eu quero mostrar a vocês como é que está o meu cabelo, para que vocês depois possam dizer o antes e o depois, tá bom? Eu vou mostrar depois, eu vou mostrar a vocês como é que está o meu cabelo, vou soltar ele para vocês verem, tá? Deixa eu só preparar a papinha, que eu volto já já para mostrar a vocês Gente, a papinha já ficou pronta, olha assim que ela fica, tá? Agora eu vou passar aqui para esse recipiente aqui Meu cabelo está precisando mesmo, porque eu fui trocar de cabeleireiro, né? O meu não estava presente, eu estava ansiosa, e ela deu um corte na minha franja, eu nem estou ordenando com o cabelo, eu sou Nossa, ela não teve culpa, né? Foi a forma que ela aprendeu a fazer, mas eu faço cabelo com ela também, mas dessa vez ela acertou Foi uma pura, rara coincidência, tá? Então agora aqui nós vamos colocar o que? Olha só, eu tenho a opção de colocar azeite e também tenho o óleo de coco, mas eu vou optar pelo azeite Vou fazer como a minha mãe fazia comigo quando eu era, tá? Mas não, mas antes de colocar o azeite, vou estar colocando uma colher de creme de massagem, tá? Não se preocupe com essas colheres aqui, vou colocar uma colher e meia, porque isso aqui é colher de sopinha, tá? Ó, quase duas Isso E agora uma colher de azeite Vou colocar em uma e mais um pouquinho, pronto Também vou colocar, gente Vou deixar pra mexer tudo no final, tá? Vou deixar pra mexer tudo no final Aqui eu tenho duas opções Glicerina Que eu tenho aquela glicerina Né? Tem a comum, tem a bi-desde-lada Mas eu tenho que colocar o açúcar Porque o açúcar dá brilho Então eu vou colocar uma colher de sopa de açúcar Aqui dentro, tá? E também vou colocar uma colher de sopa de vinagre de maçã Tá, gente? Vinagre de maçã Vou mexer isso aqui Tá bem morninho Não sei se é bom pra vocês verem Tá dando Vocês mexam bastante Tá bem quentinho mesmo Tá bem quentinho mesmo Ai, André, não vou deixar esfriar, não Pra colocar assim Não ao ponto de te queimar, tá? Porque a gente tá fazendo uma progressiva A gente quer Né? Fazer esticar o cabelo É isso? É o cabelo que a gente quer fazer esticar Então Então vamos lá Vamos lá, gente Meio copo Ou meia xícara de água Uma colher de sopa de maisena A gente leva ao fogo Deixa fazer a papinha Aí a gente vem com Uma colher de creme de cabelo A gente vem com Uma colher de Azeite Óleo de coco Tá? A capilar não é de corpo não Tá, gente? Ele é De cabelo Tá bom? É Mas o azeite também O azeite Eu gosto muito do azeite Minha mãe botava ovo Com azeite Abacate Com azeite Minha mãe botava tanta coisa No meu cabelo Meu cabelo era daquele Tonhonhon Que a gente puxa e estica Quando solta e enrola Sabe? Melhor assim Não modificou muito não É porque eu Faço essas progressivas E uma colher de sopa De vinagre de maçã Então Aqui já tá pronto Agora eu falei pra vocês Que eu ia soltar Ia mostrar pra vocês Como é que tá meu cabelo Né, gente? Então assim, ó Tô assim Horrorosa com esse cabelo Não sei se vocês estão vendo Aí direitinho Mas acredito que sim Então Tá vendo aqui, ó Meu cabelo quebradiço Deixa eu dar uma olhadinha aqui Pra ver se dá mesmo Pra vocês me verem Dá, dá sim Então Meu cabelo quebradiço Eu solto, ó Aqui ele tá Porque eu faço progressiva Mas aqui na frente Tá todo Ele tá crescendo Então tá assim, ó Tô onhonhon Entendeu? Então Depois eu vou mostrar a vocês Como é que ele vai ficar Ele tá assim Porque ontem à noite Eu fiz prancha nele Mas Se eu não tivesse feito prancha Vocês iam ver Como é que tá Por aqui por dentro Da raiz aqui embaixo, ó Vocês estão vendo? Embaixo tá tudo assim E eu vou passar progressiva E eu vou passar progressiva Vocês vão ver Como é que vai Dar uma amenizadazinha No cabelo aqui Da abençoada Tá bom? Que é Ficar assim não dá certo Tem que sair na rua assim Porque cortou a franja errada, né? Então não tá dando certo Então já mostrei a vocês Como é que eu tô Feinha Tá? E agora eu vou passar Volto já com ela passada Mostro a vocês Que passei no cabelo Pra me cortar o vídeo E depois Vou enxaguar Tá? Aí Você Seria bom se passar Somente um condicionador Na minha opinião Não um shampoo Mas só um condicionador Tá? Depois que você tirar A sua Progressiva Tá bom? Eu vou lá passar Gente, ó Acabei de passar agora Emplastrei bastante Tá? Atrás E vocês Quando passarem Eu passei ele ainda morno Não passei quente não Tá? Morno Eu passei o pente Como as pessoas Que passam nele Pra poder esticar Bem mesmo Tá? E vamos ver o resultado Daqui a pouco Vou esperar uma hora E volto com ele lavado E depois com a escova Gente Aqui, ó Já enxaguei E agora vou secar ele E vou pranchar Pra vocês verem Mas por aqui Já dá pra vocês Dar uma observada Vou levar essa escova Tá? Agora isso, gente É uma coisa contínua Contínua com a madrinha Todos os dias eu vou fazer? Não De 15 em 15 dias Se você tiver condições De uma semana Você conhece seu cabelo Você sabe se ele é forte Se ele é fraco Se ele é fino Se ele é grosso Se é igual o meu Que é o xixica Quando solta e enrola Então Você vai fazer de acordo Com o seu cabelo Mas tem que ser Uma coisa gradativa Ela vai Alisando Aos poucos Até você deixar A química Né? Que a gente usa Em salão E o nosso cabelo Fica bonito Tá? Daqui a pouquinho Eu volto pra vocês Verem se tá Bom Ou não Tchau Tchau Gente Tá aqui o cabelo Ó Eu sequei Ó Vou mudar o lado Pra vocês verem Então ele fica assim Ó Eu não sei Fazer prancha Essas coisas Tudo assim Como a minha filha faz Então eu sequei Então só pra vocês verem Dá brilho Tá? Eu dei uma secadinha Rapidinho Ó Lizinho Aí é uma coisa Que vocês tem que ir fazendo De 15 em 15 dias Pra poder conservar o cabelo Tá bom? Espero que vocês tenham gostado E agora tchau Fiquem com Deus Que eu vou pra igreja Vou agora pra encher o cabelo direito Tchau 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 Tchau